Oi gente, estou aqui eu fazendo mais um videozinho para vocês. Gente, vocês conhecem essa planta? Ela se chama Lágrima de Cristo. Linda, né gente? Olha só que beleza que ela tem. Ela dá essas... eu não sei como chama isso, eu acho que são brácteas, né? E branquinha, meio amarelada. E a beleza dela, ainda por cima desse branco lindo, é essa florzinha. Olhem que espetáculo. Linda demais, né? E eu, gente, vou recolher umas sementes, que ela está com semente. Eu vou mostrar para vocês, porque eu acho que alguns... Alguns não, acho que muitos de vocês não conhecem as sementes dela. E eu vou mostrar para vocês como é legal, ela é bonita, ela é diferente. Gente, o Joãozinho está aqui, porque eu estou perto do viveiro das aves do meu filho. E ele está aqui, querendo carinho. É só a gente chegar aqui e ele encosta nessa tela para receber carinho. Mas eu vou fazer outro vídeo para mostrar para vocês esses bichinhos lindinhos aqui, ó. Então vamos lá, gente. Vou mostrar para vocês como ela produz as sementes dela. Ela produz semente quando ela já está assim, ó, nesse tom, ó, avermelhado. Ó, estão vendo? Esse vermelho com preto é a semente dela. E nasce, viu, gente? Ó, aqui é verde. E aqui está madura. E essa semente nasce. Eu já plantei outras vezes, nasceram todas. Bonitinha, né? Aqui tem mais aqui embaixo. Eu acho que vai ter mais, deixa eu ver. Hum, está madurando. É, ainda não está. Aqui tem verde. Ainda não estão boas, não. E o João veio para o outro lado para eu fazer carinho. Danadinha. Bom, gente, isso aqui eu só queria mostrar para vocês. Eu vou estar plantando essas sementes, né? E vou colher mais depois, quando tiver mais claro, que já está escurecendo. Aí depois eu mostro para vocês. Mas, pessoal, o que realmente eu quis fazer esse vídeo é porque eu fui novamente desafiada pela minha amiga do canal Amantes da Natureza. Aliás, eu quero agradecer muito a essa querida, porque todas as vezes ela sempre lembrou de mim. Eu fico muito feliz com isso, gente. É muito bom a gente ser lembrada, né? Quero mandar um beijo para ela. E quero pedir para vocês, quem não conhece o canal dela, vai lá fazer uma visitinha, conhecer. Se inscreve lá, gente. É muito bom o canal dela. Tem flores lindas, lindas, lindas. E eu vou mostrar para vocês. Ela me desafiou, gente, a montar um terrário. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei um aquário. Vou lá mostrar para vocês. Então, gente, esse era um aquário, né? Meu peixinho que estava aqui, eu tinha ganhado do meu filho. Ele morreu já faz um tempo. E esse aquário estava por aí. Então, como eu não tinha um vidro próprio para fazer o terrário, eu resolvi fazer nesse aquário. Reaproveitar ele. E ficou assim, gente. Coloquei as suculentas, né? Agora, vamos ver se elas vão se adaptar bem aí dentro. Então, o que eu fiz? Vejam. Enfeitei um pouquinho com algumas pedras. Coloquei um cogumelo. Esse cogumelo, meu filho fez de madeira para mim. Torneou e eu pintei. Essa joaninha, eu pintei ela na pedra. Era uma pedrinha e eu fiz essa joaninha. E enfeitei com algumas pedras, algumas coisinhas. Ah, eu gostei bastante, gente. Eu espero que elas desenvolvam bem aí. E espero também que eu tenha cumprido o desafio direitinho. Viu, minha amiga? Espero que você fique satisfeita. E mais uma vez, obrigada por mais esse convite. Sempre que quiser convidar, eu fico muito feliz, tá bom? E é isso aí, gente. Quem não for inscrito ainda no meu canal, se gostar do conteúdo, se inscreva. Não esqueça de deixar o joinha, tá bom, gente? Se gostarem. Não vão deixar joinha se vocês não gostarem, tá bom? Beijão, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.